Vamos falar de chamamento escolar. Olha só, a CEMED, rapaz, está lançando o chamamento público. Nara Braga vai trazer informações. Visando atender a crescente demanda por vagas em creches, a Prefeitura de Porto Velho lançou um edital de chamamento público para credenciar escolas privadas na educação infantil. O foco é nas etapas de creche 2 e 3 e pré-escolar 1 e 2. A iniciativa apoiada pelo Prefeito Hildon Chaves busca suprir a demanda reprimida, especialmente para crianças de 2 a 5 anos de idade. As escolas privadas podem se credenciar para oferecer novas vagas. A CEMED pagará até 700 reais por mês por criança atendida, cobrindo mensalidade, uniforme, material didático e alimentação. O edital detalha os procedimentos e requisitos. O edital foi publicado nesta quinta-feira no Diário Oficial dos Municípios e menciona também que para receber o repasse por crianças atendidas, a escola contratada deverá comprovar, junto à CEMED, a matrícula de cada estudante atendido, bem como sua frequência mensal, observada a limitação estabelecida pelo mesmo. Para mais detalhes, confira o edital. É isso aí, confira o edital para você se inteirar e fazer o credenciamento apropriado para atender esse chamamento público da Prefeitura de Porto Velho.